Você lembra daquele ataque do peixe, do dourado, que aconteceu em Bonito, né? Muitas pessoas vão pra Bonito e aí fazem as fotos, os vídeos com os dourados passando, a coisa mais bonita que existe, né? Bem legal, bem bacana. Mas aí nós temos a imagem do pé da moça aqui, você lembra, né? Nós mostramos aqui, ó, dá uma olhada na situação como é que ficou. Ela relatou que o peixe atacou e mordeu o pé dela. E talvez não seja um comportamento tão comum aí. Isso ganhou uma repercussão em todo o estado, pela internet também, né? E pra poder entender um pouquinho mais sobre esse comportamento e os hábitos da espécie, a nossa equipe foi conversar com um biólogo do Bioparque Pantanal e nós vamos acompanhar a reportagem agora às 11h16. A notícia de que um peixe dourado atacou uma turista em um balneário de Bonito no momento em que ela aproveitava para nadar nas águas límpidas do rio Formoso, causou espanto. Segundo informações, a vítima recebeu os primeiros socorros e logo foi para o hospital da cidade por causa de um corte profundo no pé. Esse caso levantou a seguinte questão. Será que esse é um hábito da espécie? Esse biólogo do Bioparque Pantanal explica. O dourado é um predador topo de cadeia, ele se alimenta de outros peixes, então ele pode ter se confundido o pé de uma turista com um outro peixe. Conforme o profissional, algumas características tornam o dourado um tipo de peixe um tanto diferente, a começar pelo tipo de dente, que se justifica por sua natureza predadora. Ele tem dentes pontiagudos, que ajudam ele a prender as presas dentro da boca e além disso, ele tem dentes na garganta, que ajudam a engolir melhor este peixe que ele está se alimentando. Além de uma língua bem musculosa, poderosa, que vai estar ajudando a prender esse peixe que ele está se alimentando e engolir. Apesar de serem territorialistas, ou seja, gostarem de ter o controle do próprio espaço, o dourado não tem o hábito de atacar humanos, mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar surpresas. É um peixe que domina seu território, por onde ele nada, então ele é um peixe predador bem voraz. Por onde ele passa, os outros peixes fogem dele até, porque sabem que pode ser atacado por ele. Então eles nadam em cardumes também, e são sempre bem predadores, vorazes, dominam o território por onde eles passam. No quesito alimentação direta a esses animais, as observações pedem atenção. O que se deve evitar é perturbar o ambiente, caso você seja um apreciador da natureza, um ecoturista, você tem que estar conectado com o ambiente, evitar movimentos bruscos na água, não perseguir esses animais. É sempre bom evitar, em hipótese alguma, dar alimentação para esses animais, como qualquer animal silvestre e selvagem. Eles se alimentam de presas naturais, então peixes que são piscívoros se alimentam de peixes ali no ambiente natural. As peraputangas são peixes frugívoros, se alimentam de frutas. Então é bom evitar qualquer interação assim com esse tipo de animal. Tem que tomar cuidado aí na hora que você for para bonito, ver se está tudo certinho, está tudo em dia, com o pé... Olha, mas judiu do pé da moça, hein? Meu Deus do céu, imagina a mordida, a dor que essa mulher não deva ter sentido. Agora o peixe também, confundir um pé com outro peixe é para acabar, né? Hã? Bom, isso aí foi o que o biólogo disse, né? Que ele pode ter se confundido. Mas o bicho é bonito, né? Vamos falar a verdade. É bonito demais. Para mim é o peixe mais bonito que existe. E está aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Só cuidado, ele bota uma botinha no pé na hora de entrar no oio para o peixe não morder o pé, né? Porque se não... E passa um tênis pé também, né? Porque assim, para não... Eu falei o produto. Passa um negócio no pé ali para tirar o chulé do pé também. Ai, caramba! É isso!